Categoria top do Bicicross Cruiser, a Elite conta com a presença de vários pilotos que também correm na Elite Man, ou seja, aqui o bicho pega. E quem se dá bem nas duas classificatórias antes da final é o vencedor da quinta etapa do brasileiro que aconteceu aqui em Brusque e que você acompanhou pelo Sport TV, Dave Lynn Baltazar. O moço com certeza está numa excelente fase.